Magníficos Mais apaixonada por esse amor Entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vendaval, toco qualquer parada Oh, 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 oh Boto a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esqueço até de mim Oh, 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 oh Boto a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Eu amo você Ou eu amo você